Saudar a mesa, o vereador Vizinho, parabenizar por essa homenagem fundamental a presença aqui do professor Alexandre Fortes, do nosso amigo presidente dessa causa, Alexandre Paiva e demais convidados. Dizer aqui da minha imensa satisfação de estar presente nesta homenagem do vereador Vizinho que promove a Adriana Dias, a doutora Tereza Pesa, os homenageados, a Luciene Silva, uma mãe guerreira, brilhante, e eu acho fundamental essa homenagem porque é reconhecimento de um trabalho. E é importante reconhecer o trabalho desses profissionais. A gente vem gritando na Baixada Fluminense por melhorias em todos os sentidos. Melhoria na segurança, melhoria na educação, melhoria na saúde. E eu acho que esse movimento que vem da sociedade civil, ele é fundamental para montear o caminho de todas as autoridades constituídas da Baixada Fluminense. Eu acho que essa integração, ele é fundamental. Eu tenho meu tempo limitado para falar, eu gosto de falar muito, né? Então eu vou tentar aqui ser mais objetiva. Mas dizer a minha imensa satisfação. Falar sobre o Adriano Dias é um amigo da data, mas é reconhecer o trabalho dele dentro da Baixada Fluminense. Além de um profissional comprometido, uma pessoa inteligentíssima, bem articulada, ele é um dos pais mais comprometidos que eu já vi. Acho que são dois exemplos, só o meu pai, que é um exemplo que ele sempre tem, mas são dois pais que eu vejo comprometidos. O primeiro foi o pai de Tiago Prado Santos, que era uma criança com leucemia, e esse pai foi à luta para tentar conseguir um doador compatível. Infelizmente, Tiago foi a obra, mas a luta desse pai para manter a vida desse filho e de buscar em cada cidadão um possível doador para salvar a vida do filho dele foi fundamental. Porque ele poderia estar no hospital lamentando, chorando, mas ele foi à luta para garantir a melhoria da qualidade de vida do filho, que é o que tinha, e tentar então o doador compatível. Infelizmente, não conseguiu, mas conseguiu cadastrar na cidade, na verdade, 2.192 pessoas como doadores compatíveis para outros, para outras pessoas com leucemia. Então, essa luta, que é uma luta individual, ela acaba ajudando no coletivo. E eu vejo o comprometimento do Adriano também com o pai com o seu filho, a responsabilidade, o compromisso que ele tem, e dividindo esse amor com tantos outros filhos que a sociedade precisa ser protegida. Então, quero aqui parabenizar, Adriano, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, e dizer que ainda assim você consegue dar toda a atenção que o seu filho precisa e a sociedade necessita. A doutora Tereza diz que é uma mulher que eu tenho profunda admiração pelo trabalho. Eu acompanho o trabalho da doutora Tereza há muitos anos. E vejo o seu trabalho ganhando uma proporção incrível. E ela nos representa. Como mulher, eu tenho orgulho de tê-la na Baixada da Provinência como nossa delegada. A Luciene tem uma história triste, mas ela transformou o seu luto em luta. E a sua história te fortaleceu para que você ajude mais mãos, mais pessoas da Baixada da Provinência. E quero dizer que meu mandato também hoje precisa de você, Luciene. Porque nós tivemos recentemente uma tragédia que indicou dois jovens, Clavinha de 16 anos, Felipe de 21, encontrando mortos na estação biblioteca de Juscelino. A causa desconhecida, mas foi inconfessível. Ou seja, nós precisamos evitar que a violência cresça na Baixada da Provinência. Nós precisamos garantir mais segurança. E esse grito não pode só somente ser um grito dos familiares. Precisa ser um grito da sociedade civil. E uma outra questão fundamental é a presença de uma universidade na Baixada da Provinência. E eu acho que aí o professor Alexandre Vox, ele também tem sido um aquelido nessa luta que precisamos incorporar mais agentes jurídicos comprometidos, mais agentes da sociedade civil, para que a gente consiga, de fato, aumentar e ampliar o acesso dos nossos jovens das universidades. Como o vereador falou, dentro do município, nosso âmbito é a educação básica, que não é da nossa área, mas nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos um compromisso com a cidade. E esse compromisso é para os nossos jovens também. Sou oriunda de escola pública, sempre educação infantil, anônio ensino fundamental, meu ensino médio, formação de professores, inclusive na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu sou filha da escola pública. Mas eu venho de uma época, o quanto era difícil você conseguir uma vaga, inclusive na universidade, não existia ainda a volta para os negros. Então, eu acho que essa luta para que a gente consiga dar acesso aos jovens, ela é fundamental, porque nós precisamos tirar os jovens da sua cidade. Nós precisamos oferecer, propiciar uma educação de qualidade para aqueles que se tornam cidadãos atuantes e ajudem a melhorar a sociedade como um todo, principalmente a questão da segurança pública, que hoje também deve ser o nosso foco. Então, a educação é a prevenção. E a educação é a gente precisa dar um jeito. Então, na verdade, eu quero parabenizar a todos vocês, parabenizar mais uma vez ao vereador Luizinho pela sensibilidade e por reconhecer o trabalho desses nobres aqui na cidade. E eu quero que a minha voz está prescita. Muito obrigada.